Aí você vai falar, eu já entendi, você já mandou pra mim no whatsapp, eu vi a foto meu amor, vai falar agora o pessoal almoçando, não, o pessoal não quer saber não, meu filho, ei, dá bom meu amor, o pessoal tá almoçando, meu amor, ei, tá saindo, ei, tá saindo dois bicos de peito pra cá, tá entrando no meu prato de comida, não, quem é assim, quem é, não sente frio, entendeu, ei, traga ovo grelhado, que dá no mesmo, bota uma salsinha em cima, pode, traga, vou mandar trazer ovo, você vai ver, certo, salmão, ok, ok, pronto, pega aí, relaxa, ó, aqui, ó, chegou o salmão, minha filha, pega, isso, vai, meu filho, vai, ei, é bom, aí é que é bom que é molinho, vai comer ovo sim, cala a boca, ok, isso, isso, e é com palitinho pra comer, viu, é besta, cachorra, negócio de salmão, isso, vai, é, você come em casa todo dia, é feliz, sai, comprou frio, opa, ai, o taxinho é essa, que é, o que é, o presentinho dela, né, ai, o avô de casinha, bota pra tu, olha, 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 essa é a melhor, meninas, toda hora eles tu mandam essa avó de que eles louvam aqui, meu filho, patrocina aqui o povo da vila, viu, que tem outra vida não, viu, você também tá não, toma uma dozinha com ela, é boa mesmo, é bom que não deixa ressaca também, né, é bom com soda, ei, é bom com coca, ei, ela com coca, meu amor, chega a dar um, toma uma dozinha pra gente ver se faz careta, é bom que ela não deixa ressaca, vai, meu filho, vai que eles mandam mais, ei, devagarzinho, eita, bicho é boa, menino, é, meu amor, vodca isova, bebê, arrasou, pode comprar que a vodca dá viva, quando é banho, faz propaganda, a vovó tá aí, é, ei, 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 como é que tá a senhora, minha filha, tudo bem, INSS, tudo ok, que, ai, mano, até pra mim tá faltando, papai, pare, como é, pra você que não tem mesmo, né, cara de rua, e agora, depois que ela tá magra, né, olha como ela tá linda, ela tá magra não, essa mulher, conta, e os filhos, como é que tão, e a vida tá tudo ok, né, coisa boa, é, a vida da vovó tá uma maravilha, ei, e cara de rua já voltou todo se exibindo depois da Europa, foi? Ah, meu amor, voltei pra realidade, mas deu close, vários close, o que é que tão comentando, é na rua? E eu vim mais bonita, com a pele mais limpa, eita, isso não existe, oh, alguém tá comentando isso? Para, não vem em lugar nenhum, como é, Line? Pare, que a boniteza dele, não vem em lugar nenhum, todo mundo disse que eu voltei mais bonita, a pele mais limpa, mais bonita, e quadrada, viu? Eita, que baixa, você parece um bambolê, parece um bambolê, gente, o macho tá tudo querendo botar na cintura, eita, entrou alguma coisa aí, chega, pega com a aberta, eita, eita, que doidinha, parece roleta russa, papai, acostumado com o frio da Europa, com a coisinha aqui, eu fico suando calor, eita, papai, vou voltar pra Europa, papai, deixa você, você é pobre, pare, pobre demais, redesci, você acha que ele é pobre, minha filha? Menina, você tem que voltar pra relação, ah, meu amor, todo mundo falando que eu voltei com a cara de rica, mais bonita, você acha, Line? Oi, amiga, papai, e você com a cara de vó, né, nega? Vó um caralho, pelo deus que ele procura, um lugar pra tomar banho, nem a descarga, que ele sabia, agora acostumado a cagar aqui, que nem aquele beiro do céspede, no chão! É um buraco, né? O Elayne, falando sério, não se balança mais não, por causa do seu reumatismo, viu, Lindon? Que reumatismo? É sério, essas coisas, mexe com os ossos, dá uma coisada aí, vó, vó. Não, aqui não tem reumatismo, não tem velório. É uns bebezinhos de mamãezinha aqui, ó, meus bebês. É o cantor Avivine, é? Os meus bebezinhos, ó, eita, é a capa, é do telefone, é? O que que cê acha, vó, vó, disso tudo? Ô, meu Deus, como é que tá, dois sons? Tem que ficar assim. Cê acha que ele não pega, boy bonito? Quem? Maxwellzinho? Porque ele não tá pegando nem gripe. Ô, meu amor, você tá por fora, da minha pista, do meu currículo, Lindon. Ô, seu currículo, hein? Tá rodadíssimo, né, vó? Tá muito. Vê num dia. Não, meu amor, um dia não, na minha vida toda. Ô, 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 vó, tá fumando muito ainda? É, você me chamou de quem? Não, de nada, não, tá fumando ainda, Laine, muito? Fuma, 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 fuma. Meu amor, seu pulmão, né, tenha cuidado, pelo amor de Deus. Pulmão! Outra coisa, o pessoal não tá dando benefício pra ir de cigarro, não, viu? Cê chega, cê chega lá, porque eu fumo, o pessoal não tá nem aí, viu? Me prometo. Tu tá dando benefício? Isso é bundeque, Zé, vó? Bundeque com aquele menino. Como foi, Laine? Tá eu lá, né, Maceió. Aí, amor, é que vó, 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 o que é? Cê, cê foi assim, simpática, foi? É, eu sou você, né, eu sou uma meiga. Linda. Aí, queriam o quê? Aí, tropose, venha! Tá marquinha ainda, meu irmão, Marcos sozinho, ela não superou. Não, não consigo parar de lembrar da viagem, agora, Amsterdão ficou marcado. Amsterdão, porque você tava vendo o povo nas vitrines nu, entendeu que eu fiquei na Marcos... Dá o quê? Passagem. Passagem pra quê? Pra mirar pra vitrine. Olha... Meu amor, vem a cá, você quer ficar dentro de uma vitrine nua, chamando os homens, tenha coragem. Coragem? Eu não tenho é só, porque coragem eu tenho. Vai, me manda a passagem, pra ela ir embora, né? Mas ela infarta na vitrine, né? Infarta? É isso, sus, dá o remédio. A vitrine, minha gente, tá comentando que tem uma vitrine lá no Amsterdã. Você lembra o que eu falei pra você, né? Empurrei o Enzo, meu filho, empurrei o Enzo pra dentro da vitrine, meu amor, porque eu não podia filmar, mas ele demorou cinco minutos, a mulher bota ele pra fora. Mas quem é igual naquele... Nem as queingona que tava lá pagando pra coisar, meu filho, que zoeira. Você tá acredito, tá? Pô, meu Deus, que humilhação, tá vendo? Mas se fosse eu, ia ficar lá de filha, que nem o NSTS. A bicha é gostosa mesmo, viu? Gostosa não, você só na alma. Também. Minha mamãe é aqui atrás, velho. Fazendo uma boa soma. Eu já tava mozinha de pessoa. O que que é dinheiro? Me ofereceu café, bão com manteiga. Café da Magatá, viu? Isso vocês sabem. Já é com leite, ele, viu? Com leite já. Uma delícia. Vocês me apropagando com o seu beijo também, né? Mas aproveite, faça propaganda, mas manda pra gente. Não, talvez ela levou três cestas também. Eu lembro, meu amor. Eu quero café com leite. É o quê? Eu quero café com leite. É que eu gosto. Ei, gente, já é o café com leite. Maravilhoso. Não, mas fecha devagar, chega devagar. Entendeu? Vai ficar aqui perto do tio mesmo? Hum. Eu não quero de mim. Eita, eu vou ter que resolver esse problemaço agora, essa hora da noite. Tio adora criança. Já comeu? Eita, não. Por que não vai comer? Porque o tio quer ficar aqui com os amiguinhos. Viu? Tio ama, viu? Não pega não. Isso, vai. Corra. Brincado, correr. Pular. Ela não vai sair. É, ainda. Tio ama. Como é o nome do papai? É a minha menina. Cadê? É Del... Eita, p... Como é o nome do seu pai? Como é, menina? Olha o... Delvânia. Delvânia. Ixi, que embaixaria. Mas não é Del o nome do papai? É a Delvânia. Vamos chamar, então, a Delvânia. Não, mas não fique, não, aqui. Ô, menina, a gente trouxe mais um. Coisazinha. Vai brincar. Ixi, vai ficar aqui bem na minha escola. Eu não consigo comer, não é? Não consigo confiar em criança. É de mim. Vai brincar com... Vai! Mas vai ficar aí mesmo, atrás do tio. Que o tio... Eita, caceta. Não, fica agora aí. É porque o tio gosta de espaço pra botar o braço. Viu? É o que? O nome do meu papai é Delvânia. Pega minha coisinha, minha filha. Não. Ele brotou assim do nada, ó. Olha ele rindo. É o quê? Delvânia. Ah, minha filha, uma cacheirinha. Toma, pra dar uma sustância. Eita, eu preciso de espaço aqui. Cadê a Delvânia, hein? Sai. Minha mãe. É a resposta da vida. Tá complicado aqui o negócio aqui. A gente é carregadíssima, né? Vai brincar no periódico. Algum dia vai gravar, ué. Ah, filha, vamos cair aí, ué. É o melhor que eu quero. Mas fica aqui mesmo, essa criança. Você também, meu amor. Estamos quites. Vai brincar, curtir, vai comer. Eita, ainda rebolando a minha criança. Que isso? Cadê a chucha, minha linda? Isso, vai me morder. Não, mas vai brincar, meu anjo. Quer dizer que aqui é meu lugarzinho aqui no burrinho, não é, menino? É o cantinho do Maia. Hum, aí quando vem aqui em Peneda, é só, gente, vê no vergonhinho, que é maravilhoso aqui, entendeu? Tem Del, tem aqui no meu cantinho, tem foto com todo mundo aqui, bate foto do lado. Ei, me dê aí alguns segundos da sua vida rapidinho, que vai ser uma reflexão bem rápida, mas é importante que você não pule esses stories, porque é uma lição que você pode levar pra sua vida, ou pode abrir a sua mente aí, então você vai olhar pra mim. Esses dias alguém me respondeu com uma frase, e antes que eu começar essa reflexão, é bom que você saiba que eu erro tanto quanto você, minha verdade não é absoluta, mas eu tento todos os dias ser melhor, eu tento todos os dias errar menos do que ontem, amanhã eu vou tentar errar menos que hoje, mas todas as minhas reflexões são coisas que acontecem na minha vida ou próximo a mim com alguém que eu conheço. Hoje eu quero falar sobre construção, ih carlinhos, virou engenheiro agora, pedreiro, não. Eu quero falar sobre castelos, não é sobre os castelos da Disney não, sobre os seus castelos. Essa semana eu usei muito uma frase, muito forte, que eu disse pra algumas pessoas, você não constrói nada em cima daquilo que foi destruído. Forte. Geralmente a gente não entende porque a vida sempre é tão agressiva com algumas pessoas e com outras não. Geralmente a gente não consegue olhar nos olhos de muita gente que sorri com a boca, mas o olhar é tão triste. Não tem aquelas pessoas que conseguem sorrir com os olhos e com a boca, né? Na verdade é o sorriso mais bonito e tentei fazer várias vezes, mas eu sei que eu vou chegar lá e eu vou conseguir. As pessoas, as más pessoas, tem o hábito de sempre se fazerem de boas amigas, tem o hábito de se fazer de eu tô aqui, confie em mim, sou seu amigo, sou sua amiga. É interessante que a gente sempre tende a gostar mais das pessoas mais problemáticas, das pessoas que a gente já conhece o currículo e por mais que ela diga a você que dessa vez vai ser diferente, algo lá no fundo diz não acredita porque não vai ser. Está mentindo pra você. Hoje eu tenho um mecanismo em mim que eu quase não choro, quase não sofro porque tipo assim, quando alguma coisa ruim acontece eu faço isso, só isso. E até mais não, nem me surpreendeu. Mas e quando surpreende? Por isso que eu nunca gostei de surpresas, nem das boas, muito menos das ruins. Eu gosto tanto de gente que eu olho nos olhos e consiga entender e enxergar quem é a pessoa no primeiro toque, na primeira conversa, na primeira risada. Hoje pra mim eu adoro quando alguém diz, ó, tá vendo fulano ali? Fulano é chato demais. Aí vem outra pessoa e diz, ó, tá vendo fulano ali? Fulano é chato demais. Tá vendo fulano ali? Fulano é chato demais. Porque aquele chato já mostra que é chato. Já mostra quem é. É tão bom gente com uma cara só, com um rosto só. Mas tem gente que adora brincar de máscara. Porque você vai passar anos e essa pessoa nunca vai tirar todas. E você nunca vai saber quem ela é. A gente tá rodeando demais, vai direto ao ponto, ok. Olha pra mim. Quantas vezes pessoas que você tinha como família, como amigo, como amiga, foi lá e tentou construir em cima do seu castelo. Apagar a sua história. Apagar a sua realidade. Geralmente esse tipo de gente são espíritos de luz fracassados. Porque todo ser humano nasce com a luz. Mas ela vai apagando, 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 apagando. Conforme as suas ações que você tá tendo aqui na Terra. Como é triste. Mas o mais legal de tudo isso. É que todas as coisas que a gente faz aqui. Acho que tem gente que não acredita mesmo. Mas a lei do retorno. Ela é implacável. Então pra você aí que tá sofrendo. Porque alguém que você gostava muito. Tentou construir uma muralha da China. Em cima do seu terreno. Sofra. Um, dois, três, quatro, cinco dias. Duas semanas. Vai passar. E o que é melhor de tudo. O terreno vai afundar. Totalmente. Você vai se reerguer. Porque você é uma pessoa boa. Você vai dar a volta por cima. Enquanto isso, a área movidista do coração daquelas pessoas. Que acham que são espertas demais. Vai sumindo, 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 sumindo. Quando eles perceberem. O tempo passou. Eles não amaram. Eles não foram felizes. Eles achavam. Que eram felizes. E quanto a você aí, ó. Vem cá. Quanto a você que tá sofrendo agora. Aguarda só um pouquinho. Porque o seu castelo. Vai triplicar de tamanho. E Deus. Não vai deixar ele vazio de jeito nenhum. Ele vai encher de amor verdadeiro. E principalmente. Gratidão. Boa noite, tá? Ah. Vem cá, vc. Vem cá. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem.